Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é a Zé Pequena Gata Hoje eu vou estar trazendo o terceiro episódio de Esquilo Simulator, tá bom galera? Então vamos lá Deus do céu Que? Deus do level 2 Eu tenho que pegar 40 mil Meu Deus Não se tomou assim, né? Mas vou tentar Olha só o quanto que eu tenho Putz Só tá bugado, hein? Meu filhote sumiu galera, só pra avisar Eu não vi ele lá dentro da cabana Tá sumido Será que é do jogo mesmo? É isso que eu queria falar pra vocês Olha Ele literalmente sumiu Do nada Do nada Sabe? Sabe que é subir no nada É muito estranho isso Eu tenho que só Eu tenho que botar lá em cima Galera Espero que tenham gostando dos meus vídeos Escrevam-se aí Dê muitos likes Tá bom? Que eu tô precisando E comentem aí Que eu vou estar sempre lendo Os seus comentários E respondo vocês também, tá? Tchau Meu Deus Olha, eu realmente Depois daquele episódio que eu fiz Eu não joguei mais E eu não sei o que aconteceu com o meu filhote Realmente, galera Eu não tô pronto a nada Eu não sei o que aconteceu com o meu filhote Nem que ele sumiu Eu parei de jogar dentro daquele episódio Pra vocês verem E eu não joguei mais Agora tem uma noz Eu vou ter que ir lá pegar Aquelas nozes Às vezes permite que você compre skins Entendeu? Ela libera algumas skins pra você Comprar Acho que era aqui, né? Não, não era Ai, meu Deus Oh, achei mais uma noz ali Ai, Deus Vamos ver o que era agora Vira, vira, vira Lá o bicho nunca virá Agora onde é que é? Meu Deus Ah, deixa pra lá Eu não preciso mesmo Não precisa Eu já tenho Vai, vira, 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 vira Eu não quero virar Meu Deus Olha que esquilo mais burro Meu Deus Que bicho burro Ele não vira Completei uma missão aqui, galera Ah, mais uma missão Um, cinquenta Nem esses cinquenta Tem que ser duzentos Pra acabar Ai, não sei por que Quando tem isso aqui Eu só pego o galho Nunca pego o nozes É chato isso Vamos lá Vamos fazer a misturança Mistura de comida Vai, vai, vai Corre, corre, corre Meu Deus Meu bicho Não corre Vai, vai, vai Vai, vai, vai Desce, bicho Vamos botar um burro Nesse Ai, meu Deus Sumiu a fruta Que coisa Não mancha Tem fruta aqui Fiquem ligados aí Nesse sábado, galera Ou no outro Eu não sei Eu vou fazer o vídeo Do desafio da garrafa E outro desafio também Que contém a garrafa Tá bom? Não é o mesmo desafio É outro tipo Tá bom? E eu tô esperando Que vocês gostem Tá bom? Espero que gostem mesmo De dar muitos likes E joinhas aí Pra me ajudar No meu canal Tá bom? E respondam o que quiser Aí Bom, galera Esse vídeo Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E fui Tá bom? Espero muito Que vocês tenham gostado Tchau 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 Vamos lá.